Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aí para mais um passo do nosso programa Lenha. Para vocês que nos acompanham há bastante tempo, são inscritos no canal, um forte abraço, muito obrigado por nos ajudar aí a divulgar o nosso conhecimento. E para vocês que estão chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, a sua inscrição é muito importante para esse canal. Bom minha gente, estamos aqui em um sítio de um colega da gente e aqui já está tudo preparado para a gente retomar aqui o nosso trabalho. Para vocês que estão acompanhando o vidro que a gente já paginou, fez certinho, bonitinho, chegamos aqui, colocamos esse tijolo aqui, sem massa aqui por baixo, porque o concreto foi que segurou aqui esse tijolinho, deixei aqui umas frechas, que bonitinho, então o concreto dessa parte aqui, ele deu aí a fixação nesses tijolinhos. Bom, agora gente, daqui para cima da lajinha, nós vamos trabalhar com areia, cimento e açúcar. Pois é, nessa cidade que eu estou aqui, não encontramos aqui a terra refratária, então vamos com areia e cimento. Lembrando, eu tenho duas churrasqueiras feitas aí, da minha mãe e a minha, com areia, cimento e açúcar, e até hoje não trincou, mas colocamos ferro aqui e vamos que vamos. Então vamos aqui, primeiramente, para areia e o cimento. Aqui, para essa massa aqui, eu vou usar três latas de areia, uma lata de cimento e vou usar uma xerca de açúcar. Aqui nessa cidade, nós não encontramos aqui, aqui é uma vila, não encontramos açúcar refinado. Estamos usando aqui o açúcar cristal, né? Um açúcar fininho, mas é cristal. Aqui é uma areia de média para fina, areia lavada. Se você tiver condições, use a terra refratária. É o mais recomendado. Aqui, para sentar os tijolinhos refratários, nós vamos comprar a argamassa refratária. É a própria, só para sentar os refratários. Aqui nós vamos sentar os tijolos. Vou fazer aqui uma camada todinha de tijolo. Para quê? Para o tijolo aqui, ele absorver um pouco a caloria e essa caloria não vai até o concreto. Aí depois, nesse tijolo, ainda vai os blocos refratários, as plaquinhas, né? Para suportar a caloria. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, pode acontecer que ainda trinque. Mas o que eu estou tentando aqui é diminuir um pouco a caloria para não trincar muito. Lembrando, aqui tem ferros, é muito bom. Lembrando, aqui nesse concreto tem ferragem, justamente para travar a churrasqueira. Agora, a água aqui eu vou pôr de pouco a pouco, para não ficar muito mole. Vou pôr aqui e agora eu vou tomar café, gente. Enquanto molha aqui um pouquinho, eu vou tomar café. Lembrando, se pôr muito açúcar, vai dar meladeira na massa, viu? Então é bom não pôr muito açúcar. Deixa eu molhar um pouquinho. Agora aqui, ó, enquanto a massa vai molhando, eu vou aqui tomar um cafezinho. Aqui é o café da roça, cuscuz com leite. Gente, leite é forte, hein? Maravilha! Bom, minha gente, aqui está tudo pronto. Aqui, lembrando, isso aqui está no nível, eu já vim desde baixo no nível. E agora eu vou seguindo só essa madeirinha aqui, ó, para dar a gágua. Essa aqui eu não fiz conjunta, só essa aqui, por quê? Porque essa aqui veio aqui, eu não poderia pôr massa aqui embaixo, senão ia ficar feio. Esses tijolinhos têm que ficar sem massa por baixo. Então, essa fileirinha aqui, a gente deixou ela sem junta quase, porque ela é diferenciada. Agora eu vou retomar aqui os tijolos deitados. Eu não posso pôr de qualquer maneira aqui, eu tenho que acompanhar o alinhamento aqui de baixo. Então eu vou pegar aqui a régua, e eu vou pôr aqui certinho aqui, ó. Eu vou pôr de pé certinho, e eu vou começar esse tijolo daqui, ó, daqui para trás, porque a minha junta é aqui. Ou então, se eu quiser começar do outro lado, eu ponho ela aqui nesse lado aqui certinho aqui, a junta aqui, ponho a massa e começo aqui por esse lado. Lembrando, agora eu vou ter que usar essa gágua como junta. Eu vou usar até o final, porque eu indo até o final, vai ficar no nível, porque embaixo eu comecei no nível e vim com a gágua. Alguma diferença em algum lugar vai acontecer, por quê? Porque esses tijolos não são 100% iguais, são tijolos comuns. Então vamos lá. Tijolos comuns. Eu vou pôr a régua aqui, ó, que é o meu alinhamento certinho, ó, pronto. Agora não preciso mais usar nível em pé, eu vou acompanhar aqui o alinhamento, porque tá certinho pela régua. Aí agora eu vou aqui, ó, igual eu falei para vocês. Vou pôr certinho aqui, ó. Desde baixo vem na juntinha certinho. Aí eu vou pegar esse tijolo aqui e vou pôr certinho aqui também, ó. Pronto. Peguei o alinhamento. Agora eu vou jogar aqui, vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar esse pouquinho de massa aqui para não escorrer. E agora aqui eu vou vir com a gágua, ó. Aqui já está legal. E aqui também, só um toquezinho de lado aqui, ó. Pronto. E aqui também. Agora eu vou pôr na outra ponta, aonde a régua alcançar. E a gente vai fazer assim, ó. Vamos procurar aqui os tijolos tudinho aqui melhorzinho. Nós vamos pôr aqui certinho aqui, ó. Aqui, ó. Certinho. Como eu falei, cuidado com essa massa aqui, ó. Senão ela vai sujar os tijolos. Esses tijolos aqui levaram chuva essa noite, estava lavado fora. Então eu vou pegar um mais sequinho aqui, ó. Aí eu vou jogando aqui a gágua aqui, ó. Bonitinho aqui, certinho. E aqui, ó. Certinho aqui. Olha aí. Olha aí. Prontinho aqui, ó. Coloquei a gágua aí, ó. Lembrando. Agora que eu vou tirar aqui, ó. Lembrando, esse tipo de tijolo, ele não fica 100%. Entendeu? Ó, se o tijolo estiver molhado, ó. Fica dançando aqui, ó. Porque esse aqui está molhado e esse aqui também. Então temos que ter muito cuidado. Guardar os tijolos. Porque se chover muito, deixa chover essa noite. Aí fica difícil de trabalhar. Mas se tiver muito seco, temos que molhar um pouquinho. Tem que ter um equilíbrio. Pra tudo nessa vida tem um equilíbrio, né? Vou pôr até a gágua, ó. E já vou fazer isso aqui, ó. Já vou deixar certinho aqui, ó. Ó. Pra vocês que viram o começo de tudo, eu vim aqui e marquei, coloquei o forno no chão e já fiz a medida pra dar certo e aqui esse tijolo. Então, essa aqui é a medida. Então agora eu vou fazer aqui esse lastro aqui, que é aquele que eu falei pra suportar a caloria. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto